Um arrombamento seguido de furto terminou com a prisão dos criminosos. O caso foi registrado em um escritório na região central. O crime foi descoberto por um funcionário quando chegou pela manhã para trabalhar. Ele percebeu que os cadeados nas grades da porta de entrada do estabelecimento estavam estourados e a porta arrombada. Do lado de dentro, vários materiais como impressora, monitor e outros objetos não estavam mais no local. Os dois suspeitos foram encontrados e presos. Com eles ainda tinham outros materiais. A dupla, segundo a polícia, já é conhecida na cidade pelo crime de furto.